Pessoal, é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Esse novo curso que a gente está promovendo, eu, o Vinícius, o Gustavo e o Tiago, que é sobre repercussão geral em matéria penal. A nossa ideia é de promover debates que ajudem a formar o convencimento dos ministros quando do julgamento dos casos. Então, tem temas aí pautados, reconhecidas, repercussão geral há algum tempo, mas que ainda não foram julgados e a gente não tem muita previsão disso. Mas como os vídeos também ficam gravados, vão ficar disponíveis no YouTube, a nossa ideia é fomentar esse debate e gerar material para levar ao convencimento dos ministros os temas que aqui a gente, as conclusões que aqui a gente chegar. Então, a gente pensou sempre em convidar para cada painel um membro da advocacia, público ou privada, um membro do Ministério Público, federal ou estadual, e também alguém lá da assessoria do Supremo. Então, cada painel vai ter sempre as pessoas de cada um desses grupos, justamente para a gente não ter unanimidade de opiniões e poder gerar o debate, o confronto e chegar a conclusões, das melhores conclusões possíveis. Nesse painel, um painel para mim que é muito caro, porque tem meus conterrâneos maravilhosos, Vinícius Assunção e Saulo Matos. Vinícius é advogado, Saulo é promotor. Tem também Carlinha, que já é a nossa parceira no curso de Aves Corpus e no Livro, também assessora do ministro Fux, lá do STF. E Eduardo Baldo, que é nosso constitucionalista, é nossa ponte histórica também e vai compor aqui com a gente. Então, agradeço a todos que aceitaram o convite, não só desse painel como dos outros. Serão cinco encontros. Agradeço a quem acompanha a gente, se inscreve, participa, comenta aqui, manda perguntas. Nós vamos ter falas iniciais e depois a gente vai ter a oportunidade de fazer o debate e também de responder os questionamentos que vocês forem enviando aí no chat. Então, para já começar, por favor, Eduardo Baldo, deixa eu puxar o currículo dele, bacharel em Direito e História, mestre em Direito de Estado e Constituição, ex-assessor de ministro do STF e advogado. Com você, Obaldo. Seu microfone está desligado. Obaldo, seu microfone está desligado. Isso. Agora sim? Pronto? Bom dia a todos, bom dia Mariana, muito obrigado. Enfim, parabenizo desde já os organizadores, professora Mariana, professor Gustavo, professor Vinícius, professor Tiago e agradeço muitíssimo o convite. Eu não sou criminalista, todos o sabem, mas fico lisonjeado com a possibilidade de participar desse debate e imaginei qual a melhor maneira de agradecer, se não tentar contribuir de alguma maneira, consideradas as minhas evidentes e conhecidas limitações, para o debate de hoje. O debate de hoje que conta com expositores do mais alto gabarito, a professora Carla, minha ex-colega de tribunal, que inclusive foi minha colega na disciplina de História do Direito Público, com o grande professor Ayrton lá no programa de pós-graduação em Direito da UNB. Também os professores Vinícius Assumpção e Saulo Matos, os quais estou tendo o prazer hoje de conhecer, ao menos sempre presencialmente. É uma grande honra para mim, sem sombra de dúvidas. Mas vamos, sem mais delongas, o tempo é curto, ao tema desses encontros que é a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal em matéria penal. Eu sei que nós temos aqui uma audiência qualificada e muito diversa. Temos alunos, imagino, da graduação, da pós-graduação, temos também profissionais do direito, advogados, agentes públicos, e nem todos necessariamente atuam diretamente com a Suprema Corte. Não obstante as suas decisões, afetem a vida de todos nós, espero eu que menos, inclusive no âmbito criminal, mas de toda sorte, ao menos profissionalmente afeta, ainda que indiretamente. Daí porque justamente por abrir a primeira aula do curso, eu entendi pertinente curso esse, Mariana, que salvo engano ainda terá cinco outros encontros, quatro outros encontros, cinco com este, e salvo então melhor juízo, eu entendi pertinente começar essa minha primeira fala, que é também a primeira fala de todo o curso, com uma breve exposição sobre o recurso extraordinário e sobre o Instituto da Repercussão Geral, para que posteriormente nós possamos ingressar diretamente nos temas já afetados e pendentes de julgamento em âmbito criminal. Bom, pensar na repercussão geral, impõe inicialmente, desde logo, percorri as razões, os motivos pelos quais esse Instituto foi pensado, gestado e desenvolvido, o que nos leva invariavelmente à emenda constitucional 45 de 2004, a famosa reforma do Judiciário, e o seu projeto de tentativa de racionalizar o Judiciário como um todo, mas especificamente a atuação do Supremo. E esse projeto, ele está umbilicalmente ligado com a necessidade de resolver uma querela de todos conhecida, muito famosa, que é por muitos denominada a Crise Numérica do Supremo. Muito tem se ouvido, há bastante tempo, a respeito da avalanche de processos, especialmente em sede recursal, que diariamente aportam na Corte e acabam por dificultar sobremaneira a regular atuação do Supremo Tribunal Federal. Quem acompanha as sessões do Supremo, inclusive uma observação em forma de xixe que nós geralmente fazíamos lá na assessoria, invariavelmente o ministro Dias Toffoli, de mês em mês, nas sessões, atual presidente do Supremo, estufa o peito e com toda a razão diz, não existe Suprema Corte no mundo que julgue mais do que o Supremo brasileiro. E ele está totalmente certo. Muitos podem imaginar que essa questão da crise numérica do Supremo seja um fato recente, relativamente coincidente com a expansão dos poderes e do âmbito de atuação do Supremo, desde a Constituição de 88 e especialmente nessas duas primeiras décadas do século XX. E em alguma medida, sim. Mas é importante pontuar, e eu estou aqui para isso, para mostrar que na realidade essa problemática é tão ou mais antiga do que o próprio Supremo. Para isso, vamos voltar ao início da Primeira República, que é quando o Supremo, da maneira como nós conhecemos, surge. Desde o início, o Supremo acaba por conciliar duas missões, que são, de alguma maneira, complementares, mas são diversas. De um lado, o Supremo, ele vem suceder ao antigo Supremo Tribunal de Justiça do Império, o STJ, e o faz na condição de corte revisora dos atos de todos os tribunais do país, atuando assim, de fato, como uma verdadeira corte de revisão, de apelação, a antiga Casa de Suplicação portuguesa. Então, o Supremo, ele, como ápice da pirâmide do Judiciário da Primeira República, ele traz para si, ao menos potencialmente, o poder de decidir em última ou única instância toda e qualquer demanda judicial em trâmite no país. É muita coisa. Mas é mais do que isso. Além de corte de revisão, com a importação do Judicial Review pela Constituição de 1891, o Supremo também assume, muito mentalmente, mas também assume a função de corte constitucional, um álbum, portanto, eminentemente político, aquele responsável, aquele poder de feições nitidamente políticas, responsável justamente por salvaguardar o federalismo brasileiro e garantir os direitos previstos na Constituição Federal. Então, nós temos esse dualismo na concepção do Supremo, que ele, ao mesmo tempo, é corte de revisão dos atos judiciais de todo o país, mas ele também é algo político responsável pelo Judicial Review, pelo controle de constitucionalidade de leis e atos do poder público. E qual que é o resultado disso? O resultado óbvio, auto-evidente, que passou um pouco desapercebido no começo. É muito processo, é muito trabalho. Meia dúzia, uma dúzia de ministros não vai dar conta de resolver isso. Por isso eu falei que a crise numérica do Supremo não é algo tão recente assim. Permita-me citar que já em 1913, o ministro Guimarães Natal já relatava em uma conferência no Instituto dos Advogados do Brasil e abro aspas, que de ano em ano cresce assombrosamente o número de feitos que sobem em grau de recurso ao Supremo Tribunal Federal. Para já ir aos poucos encaminhando a minha fala para o núcleo da nossa discussão, no que diz respeito a esse papel do Supremo como corte de revisão, o seu instrumento de atuação por excelência é o que hoje nós conhecemos como recurso extraordinário, recurso previsto desde a primeira Constituição Federal em 1891 e que foi repetida em rigorosamente todas as Constituições brasileiras. E esse RE, portanto, esse recurso extraordinário na época não tinha esse nome, esse nome vai vir só com o Regimento Interno do Supremo, mas é o mesmo recurso, ele se torna então um instrumento por excelência mediante o qual o Supremo vai, como corte de revisão, uniformizar o entendimento e a interpretação das normas legais em todo o país. Como eu disse, porém, a sobrecarga de trabalho sempre foi uma constante nessa história. As reclamações do Supremo eram inúmeras e não foram poucas as tentativas durante o século XX de tentar resolver esse problema. E aí eu vou citar algumas só pra gente entender como o Instituto da Repercussão Geral não é um ponto fora da curva, ele faz todo sentido dentro dessa trajetória. podemos citar aqui, por exemplo, e aí eu já vou tentando passar mais de 100 anos em 5 minutos, mas vamos lá. A carta de 64, por exemplo, ela traz uma inovação muito importante. Ela vem criar, por exemplo, o Tribunal Federal de Recursos, o TFR, que passa a assumir grande parte das competências do Supremo como instância recursal. Basicamente, o TRF, situado na capital federal, aqui em Brasília, na Praça dos Tribunais, que depois veio seu STJ, e hoje, salvo engano, é o TRT, inclusive, com todo respeito à Justiça do Trabalho, mas é uma certa decadência, o TRF, por exemplo, ele era responsável pela análise da competência anteriormente recursal do Supremo nas demandas de particulares frente à União, por exemplo. Então, você consegue diminuir um pouco o leque de competências do Supremo em matéria recursal com a criação do Tribunal Federal de Incursos, mas isso não resolve o problema. E nós conseguimos enxergar na construção da jurisprudência do Supremo já desde a década de 50 e 60, um desenvolvimento e um crescimento muito importante daquilo que ainda hoje a gente conhece como jurisprudência defensiva do Supremo em matéria de R.E. A criação de óbvices formais, a admissão dos extraordinários, justamente porque o Supremo não dava conta de julgar tudo. Ainda no afã de tentar diminuir o número de processos, nós temos também uma inovação importantíssima, essa vem em 63, sob a batuta do saudoso, importantíssimo ministro Vitor Nunes Leal, que é a criação da famosa suma de jurisprudência. Não é porque não tinha internet, não tinha blog dizer o direito, não tinha informativo, não tinha Instagram, evidentemente. Essa suma foi pensada com uma maneira de registrar verbetes com os principais entendimentos do tribunal. Claro, para que o entendimento do Supremo chegasse na base, chegasse no primeiro grau, para que os juízes soubessem como o Supremo atuava para evitar justamente recursos repetitivos, recursos fadados ao fracasso aqui no Supremo. E mais do que isso, é ajudar na resolução de demandas repetitivas. O Supremo decide uma vez, forma um verbete sumular, pressupõe-se que os tribunais de justiça em todo o Brasil seguirão, então, portanto, essas demandas repetitivas não chegariam. Resolvo? Não, não resolvo. As cartas de 67 e 69, eu nem gosto de chamar de Constituição, mas vá lá, as cartas de 67 e 69, elas também, em alguma medida, se inserem nesse esforço de resolver a crise numérica do Supremo e o fazem da seguinte maneira, elas prevêem a competência do tribunal de, mediante a edição de regimento interno, regular o processamento dos recursos de sua competência. E aí, a emenda constitucional, a emenda constitucional, perdão, o regimento interno de 70, de 1970, do Supremo Tribunal Federal, ele é pródigo na criação de ópices ao conhecimento dos recursos extraordinários, sempre na tentativa de diminuir a grande quantidade de recursos que aportavam diariamente à COVID. Em 75, e aí esse é um ponto que eu peço bastante atenção que eu vou voltar nele, em 75, sobrevém a emenda regimental número 3, que posteriormente vai ser, inclusive, incorporada ao texto constitucional em uma emenda de 77, se não me engano é o número 7, mas eu não tenho certeza. E o que que faz essa nova disposição regimental? Ele cria a chamada argüição de relevância da questão federal. ele passa a autorizar que o Supremo mediante um lato evidentemente político e não jurisdicional decida, decida com um caráter relativamente autônomo e nada vinculado, absolutamente discricionário na realidade, quais processos ele gostaria de julgar de acordo com critérios políticos, sociais, econômicos e de costumes. interessante, inclusive, essa distinção da possibilidade de se julgar em virtude da importância do recurso para definição de costumes nacionais. Vivemos, obviamente, sob a éste de um regime autoritário, mas é importante apontuar isso porque volta e meia chegam novidades nesse sentido, especialmente no STJ, mas volta e meia chegam novidades na tentativa de fazer com que o Supremo tenha mais discricionariedade para decidir o que julgar, temos propostas na mesa, inclusive, por ministro do Supremo, mas isso não é lá uma grande novidade e não deu certo antes, não deu certo antes porque de alguma maneira de fato incompatível com o nosso sistema de garantias recursais. Mas, novamente, como já diria o velho barbudo, a história ela sempre se repete e ora se repete como farsa, ora se repete como tragédia. É óbvio que a crise dos números não foi resolvida. A Constituição Federal tenta resolver isso também, no seu artigo 102, ele faz do recurso extraordinário o recurso vinculado por excelência às alíneas contidas no inciso 3 ou 2 agora, enfim, boa questão, não vou mais lembrar. Mas, ele faz do RE um recurso vinculado em que você apenas poderia chegar no Supremo quando verificada a violação direta, a ofensa direta à Constituição Federal em hipóteses muito restritas, há ainda meio que de soslaio ali, meio escondido a instituição de um requisito que vai matar 90% dos processos, que é o tal do pré-questionamento, a gente pode discutir isso depois, mas a Constituição Federal ela vai mais e aí ela dá um passo decisivo na tentativa de resolver a crise numérica do Supremo. Ela criou o STJ. Matéria infraconstitucional, quem vai dar a última palavra agora não é mais o Supremo, é o STJ. A gente vai criar um recurso extraordinário, mas a gente vai dar outro nome para ele, recurso especial, que é rigorosamente a mesma coisa. A diferença é que um direcionado ao Supremo ou outro ao STJ e a ofensa à legislação infraconstitucional e a outra à legislação constitucional. Mas, rigorosamente, eles são recursos extraordinários, do mesmo matiz, daí porque, inclusive, é uma das únicas exceções ao princípio da unirrecorribilidade, você tem uma mesma decisão atacada por dois recursos distintos. Resolve o problema? Vou ser repetitivo. Não resolveu o problema. E aí, voltando ao começo da minha exposição, é que vem a emenda constitucional 45, a reforma do judiciário, e ela busca, basicamente, o quê? Criando a súmula vinculante, especificamente, e criando a repercussão geral. Ou seja, a partir de agora, se você quiser trazer esse recurso para o Supremo, você tem que demonstrar que a questão é relevante sob o ponto de vista econômico, social, ou jurídico. E mais importante, que a sua controvérsia ultrapasse os interesses subjetivos da LIDE. Não me interessa aqui o Ministério Público, não me interessa aqui o João das Couves que roubou um sabonete no supermercado, não me interessa, para lembrar dos velhos manuais de direito civil, não me interessa o Caio, não me interessa o Tício, não me interessa o Mário, o Melvin, o Lúcio, enfim, aqueles nomes fantásticos, não me interessa. me interessa aqui a tese, me interessa a matéria de direito, eu quero saber se é relevante, se é relevante o suficiente para que o Supremo perca tempo com o seu processo. É basicamente isso, o jurisdicionado desaparece, essa é a verdade. ninguém vai lembrar como nos Estados Unidos, os grandes casos em que você tem o nome das partes, não, aqui agora a gente fala, ah, no julgamento do tema 1 milhão 475, a pessoa sonha. Isso vai trazer alguns problemas para a gente, especialmente em âmbito penal. Mas o fato é, busca-se então racionalizar a gestão processual do judiciário, em especial do Supremo, possibilitando que o tribunal simplesmente escolha mediante uma eleição de prioridades, tupu, é isso. o que ela quer julgar? Excluindo, assim, causas que ela entenda irrelevante. Muitas vezes o recurso extraordinário está lindo, pré-questionado, ofensa direta, perfeito, rigorosamente preparado, com pagamento de custas e ele não vai ser admitido. Por quê? Porque a comprovação da repercussão geral passa a ser, inclusive, requisito de admissibilidade do recurso. O recurso sequer vai ser conhecido e provido ou improvido, ele simplesmente não vai ser admitido. Então, basicamente, combinado especialmente com o instrumento da súmula vinculante, o que a repercussão geral veio trazer é permitir que o Supremo selecione casos relevantes para julgar e, principalmente, fornece efeito multiplicador às suas decisões. Decidida que determinada matéria tem repercussão geral, o que é que isso acontece? Os processos que versam a mesma matéria na origem ficam sobrestados. Uma vez julgado, eles sequer sobem ao Supremo. ou mais, às vezes, o que é terrível para nós advogados, mas é a vida, muitas vezes o Supremo decide numa votação virtual que ninguém, às vezes, dá muita bola que determinada matéria não tem repercussão geral. Ponto, parágrafo, o seu recurso nunca mais chega aqui em Brasília. Bom, são os ônus e bônus desse sistema. Mas o que é importante agora, meu tempo, eu sei, já deve estar se esvaindo, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é justamente que, com essa ideia de limitar a atuação do Supremo a grandes temas constitucionais, isso, claro, em série de recursos extraordinários, nós vemos cada vez mais o Supremo preocupando-se em decidir teses que tenham, além da relevância constitucional, o condão de ser replicada no país inteiro. Em matéria penal, evidentemente, não é diferente. Já foram muitas nesses 13, 12 anos de efetiva atuação do Supremo com o Instituto da Replicação Geral, já foram muitos os temas de direito penal travados. De memória, a gente pode puxar, pelo menos aqui, eu lembro, da questão, por exemplo, da delimitação dos poderes investigatórios do Ministério Público, a questão da agidez de provas colhidas em domicílio sem mandato judicial, sem autorização e muitas outras. Eu acho que, inclusive, a questão da possibilidade de fixação de pena mínima a quem do mínimo legal se tiver uma atenua antigenérica, coisas do gênero. E, bom, esse próprio curso cheio de temas de repercussão geral pendente de julgamento em matéria penal é prova de que muitas dessas questões proporcionais relevantes decididas pelo Supremo IRE estão centradas em matéria penal. E aí, é óbvio e ululante que uma matéria tão relevante como a possibilidade de execução provisória da pena, seja em júri, ou seja mesmo no âmbito do processo criminal ordinário comum esteja presente na agenda do Supremo, na agenda de repercussão geral do Supremo, porque ao fim e ao cabo o que a gente está discutindo aqui, a despeito de quem é a favor, quem é contra, argumentos existem para ambos os lados, não vou entrar nessa discussão por enquanto, o que se discute ao fim e ao cabo é o alcance, a efetividade do princípio da não culpabilidade descumprido no rol das garantias fundamentais do artigo 1º. A possibilidade de discutir se esse caso em repercussão geral é boa, mas é muito problemática e a gente pode discutir sobre isso depois. Mas o fato é que a matéria da execução provisória da pena, todos nós sabemos, mas a nossa audiência é muito vasta, é bom rememorar. Ela é muito antiga no Supremo, ela é muito antiga no Supremo e aí a gente pode dizer que antes da Constituição e mesmo depois da Constituição de 88 que inevitavelmente muda o cenário normativo da presunção da não culpabilidade, via de regra década de 80 e década de 90, o judiciário de modo geral placitava a possibilidade de ter-se o cumprimento provisório da pena ausente mesmo fundamentação quanto à necessidade de cautelar e essa possibilidade sempre foi reconhecida pelos tribunais no Brasil afora, mesmo com a Constituição de 88 e era um entendimento sufragado pelo Supremo. Eu cito, por exemplo, o habeas corpus 68726, relatoria do ministro Néria da Silveira, julgado em 91, o habeas corpus 69964, relatoria do ministro Imar Galvão, julgado em 92. Então, de modo geral, não obstante pontuais divergências e aí, para ficar nos ministros que ainda acompanham a corte, divergências sempre pertinentes e sempre presentes do ministro Celso de Mello, do ministro Marco Aurélio Mello, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui e eu juro que já estou me encaminhando para o final, para um voto do grande ministro do Securgo da Pertence que talvez seja a figura mais importante para entender o Supremo que existe hoje. A gente constitucionalista até brinca aqui em Estudo da História do Supremo que existe um Supremo anterior, um Supremo Moreira Alves e um Supremo do Securgo da Pertence. Então, o Supremo de hoje tem muito de Gilmar Mendes, tem muito de Celso de Mello, agora tem um pouco de Barroso, mas tem muito, muito, muito do Securgo da Pertence. E olha que interessante o que ele falava em dezembro de 92, porque a gente vai ver é o que o Supremo acabou por decidir agora, no ano passado, com as ADCs 43, 44 e 54. Dizia o ministro do Securgo da Pertence. Presidente, e aí eu cito, porque é muito bom. Quando se trata de prisão que tenha por título sentença coordenatória recorrível de duas uma, ou se trata de cautelar ou é antecipação do cumprimento da pena. Ora, eu não nego que ainda que o réu tenha respondido ao processo em liberdade, a superveniência de sentença condenatória, somado às circunstâncias do caso, possa aconselhar seu recolhimento à prisão a título de cautelar. Mas como toda medida cautelar, ela há de ser fundamentada. Creio que não é mais possível continuar brincando de que nada mudou com o advento da Constituição Federal. Estou absolutamente convencido de que mudou e de que não é mais possível fingir que tudo continua a mesma coisa. De toda sorte, e é muito importante, porque é algo que eu queria provocar a discussão com o Saulo, a Carla e o Vinícius. Ninguém está aqui falando que ser contra a possibilidade de execução automática da pena implica dizer que assassinos, pessoas condenadas pelo Tribunal do Júri, e aí eu já posso dizer assassinos de alguma maneira, já pelo menos selado a culpa, que todo mundo vai estar liberado como na grande mídia se pinta. Ninguém está dizendo que não se pode em determinadas circunstâncias ser aconselhável o recolhimento à prisão em sede cautelar, preenchidos os requisitos de garantia da lei pública, da lei econômica, enfim, da instrução criminal. Bom, mas o ponto é, durante toda a década de 90, esse entendimento permanece, o Supremo placita a possibilidade e a automaticidade, digamos assim, da execução provisória, mas uma mudança importante ocorre nos anos 2000. Ministro Eras Grau, proveniente das arcadas nas quais estudou o Gustavo, pode até confirmar para mim, se não me engano, ministro Eras Grau entra em 2004 e promove, de fato, os anos 2000 são um período de mudança importante no quadro de composição do Supremo e eis que em 2008 o ministro Eras Grau era relator de um habeas corpus que tratava justamente de execução provisória. ele leva para a turma e dá um voto muito forte e diz com todas as letras é preciso mudar o entendimento do Supremo. Nós não podemos fingir que a Constituição Federal de 88 não alterou a maneira pela qual enxergamos a presunção da não culpabilidade. Ele fez, inclusive, menção que é algo que realmente para mim nunca fez muito sentido que é nós desautorizamos a execução imediata das penas restritivas de direito. Qual é o sentido de fazê-lo e autorizar ao mesmo tempo a execução da pena corpórea? O que acontece? ministro Carlos Aedes Brito na época era presidente da primeira turma muito argutamente decide afetar o julgamento ao pleno o pleno começa a julgar no final de 2008 ministro Menegere pede vista devolve em 2009 o Supremo vai lá e decide modificando a jurisprudência que já durava décadas para assentar mudando o enfoque até então adotado para assentar que a prisão antes do trânsito e o julgado a condenação só pode ser decretada a título cautelar todo mundo sabe dessa história essa jurisprudência manteve-se até 2016 quando no HC 126292 relatoria dos também saudosos ministros Euriza Vazki o Supremo então volta ao entendimento anterior no sentido de que execução provisória de acordo planenatório preferido em grau de apelação ainda que sujeito a RESPRE claro ninguém discute RESPRE não ter dispensoria de regra compromete não compromete no caso o princípio da presunção de inocência setembro do mesmo ano o Supremo enfrenta a medida cautelar nas ADCs 43 e 44 a época sobre a relatoria do monstro Marco Aurélio ficam vencidos na ocasião ministro Marco Aurélio ministra Rosa Weber ministro Ricardo Levan Dox ministro Sérgio Mello ministro Dias Toffoli em parte porque tinha aquela tese salomônica de decidir a execução do STJ também nunca fez o menor sentido mas enfim era o que tentou se fazer para salvar de alguma maneira a tese imediatamente julguiça outro problema da execução geral a gente pode comentar sobre isso imediatamente ministro Teorizavás que vitorioso naquele HC do pleno vitorioso no eliminar na cautelar das ADCs insere no plenário virtual um recurso extraordinário na verdade um agrave recurso extraordinário um área o RSQR havia sido provido ainda para reafirmar a jurisprudência e assim obviamente conceder efeito vinculante e erga hominis aquela decisão do habeas corpus que havia sido tratado num processo subjetivo mas todos nós sabemos que depois de inúmeras idas e vindas eu posso dizer de cadeira eu estive lá no gabinete do ministro Macorelli auxiliado na assessoria justamente a minha passagem pelo Supremo ela justamente se confunde com o compasso de espera do julgamento definitivo das ADCs toda semana era uma agonia diferente mas todo mundo sabe no final do ano passado o Supremo volta a modificar sua jurisprudência eu tenho até dificuldade de falar isso porque na verdade não foi bem uma modificação é simplesmente julgamento de mérito de uma liminar mas enfim o fato é que nós temos aquele desfecho memorável de todos depois de cinco seis sessões aquele barulho todo aquela loucura toda aí teve HC de ex-presidente no meio teve voto de ministra que ninguém entendeu eu entendi na verdade gostaria já desde já de fazer justiça ministra Rosa Weber o voto dela o julgamento de mérito das ADCs talvez tenha sido uma das peças mais preciosas produzidas na história recente do Supremo vale muito a pena ler mas o fato é que o Supremo assenta a constitucionalidade do artigo 283 no que diz que ninguém pode ser preso salvo flagrante e com decisão fundamentada ou salvo em decorrência de sentença penal transitada em julgado é isso o Supremo falou onde está escrito decisão transitada em julgado leia-se decisão transitada em julgado a questão que você coloca e aí eu vou me encaminhando para o final a questão que você coloca é por que rediscutir a matéria em repercussão geral agora com enfoque no júri por que nós decidimos isso no ano passado mas mais do que isso por que conferir tratamento diferenciado a execução das condenações do júri e aqui não vai nenhum spoiler é nos julgamentos do Supremo assim como no futebol o jogo só acaba quando termina mas com o apito do juiz mas isso não nos impede de fazer projeções projeções muitas vezes lastreadas em fatos e que acabam por se confirmar por exemplo se por exemplo marcar um amistoso amanhã entre o Botafogo e o Barcelona você não precisa assistir um jogo para saber que o Botafogo vai ganhar provavelmente 3, 4 muitas vezes o juiz acaba marcando uns pênaltis mandrax para o Messi então vai lá 3 a 1 4 a 1 mas a gente já sabe que muito provavelmente o Botafogo vai ganhar mas claro há que se contar com a possibilidade que num dia inspirado o Barcelona consiga fazê-lo mas não é spoiler mas a gente já sabe que muito provavelmente o Supremo vai nessa reflexão geral assentar diferentemente do que fez nas ações declaratórias de constitucionalidade a possibilidade de execução automática ausente necessidade de fundamentação das sentenças do júri do veredito do corpo de jurados e aqui não é não é nenhum não é nenhum chute porque já no julgamento das anteceses o ministro de diastópolis muitos provavelmente vocês vão se lembrar ele num voto até emocionado quinta-feira de noite era sete e meia da noite eu lembro que eu estava indo para a aula do professor Ayrton eu estava ouvindo no rádio o ministro de diastópolis até se emociona a pressão de fato é muito grande não queiram ser ministro supremo imagino que a pressão é desumana de alguma maneira mas ele até chega a chorar e diz olha estou votando aqui com o ministro Marco Aurélio mas já adianto que sou a favor da execução provisória automática nos casos de júri aí o ministro Barroso levanta a mão e fala eu tenho uma repercussão geral estou liberando agora de fato liberou e já colocou no plenário virtual para julgar o mais rápido possível então a gente já sabe que esse placar de 6 a 5 muito provavelmente vai se manter em 6 a 5 mas com o sinal trocado ministro Barroso inclusive leva o plenário virtual e essa tendência se confirma o ministro Barroso vota e propõe a tese que eu como bom estudante havia escrito aqui mas obviamente perdi mas basicamente o que ele assenta depois a gente pode recuperar que não contradiz o que é decidido nas ABCs não viola o princípio da não culpabilidade a execução provisória do pronunciamento do tribunal do júri é claro ressalvando obviamente a possibilidade de conceder-se eventualmente efeito expensivo a recurso isso obviamente ele não discute mas basicamente aqui o que o ministro e aí eu já estou mesmo encaminhando para o final o juro o que o ministro aqui aponta é que o júri protege um direito de expressão maior que é o direito à vida merecedor de proteção expressa na condição penal e mais do que isso a própria condição federal ela prevê a soberania dos vereditos do júri de modo que via de regra diferentemente do que se passa no processo ordinário isso inclusive são palavras do ministro Barroso nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri claro eventualmente novidades mas isso aqui também dá muito pano para manga e acho que a gente vai inclusive poder discutir isso no próximo encontro mas basicamente o meu tempo está se encerrando o que eu acho que pode ser muito proveitoso aqui é entender então por que por que decidir isso de novo fixar tese como eu já disse lá no começo da minha exposição com efeito vinculativo em sede de repercussão geral quando nós já decidimos isso a questão da execução provisória no ano passado o júri é óbvio tem peculiaridades eu sei disso e acho que esse encontro é importante para a gente apontar então e mostrar para as pessoas por que o Supremo vai decidir isso de novo o que justifica qual que é a diferença e o debate vai ser muito rico nós temos por exemplo ainda uma questão que tem que ser considerada no meio dessa confusão toda sobreveio papate anticrime que modificando o código de processo penal prevê expressamente a execução provisória da coordenação do júri nos crimes superiores a 15 anos de reclusão eu não sou criminalista mas acho muito difícil uma coordenação de júri que não ultrapassa 15 anos eu acho enfim mas penso eu que o debate vai ser muito enriquecedor e só para só para não deixar em aberto o que eu havia dito não é porque provavelmente o Barcelona perca do Botafogo e não é porque muito provavelmente o Supremo decida pela possibilidade da execução provisória no caso do júri que o debate não vai ser muito interessante no Supremo e muita coisa pode acontecer muita água pode rolar especialmente porque o ministro Lewandowski em maio pede destaque tira esse recurso extraordinário com a execução geral do plenário virtual e ele vai ser encaminhado ao plenário e agir se tem uma coisa que a gente aprendeu no julgamento das ABCs é que do início de um julgamento até o julgamento final 3, 4 anos muita coisa pode acontecer eu acho que eu já falei isso com a Carla e agora é para encerrar mesmo tem uma coisa que pouca gente percebeu uma perspicácia que eu confesso que não sei se foi preposital do ministro Marco Aurélio o que que lá em 2008 quando foi apreciar eliminar nas ADCs ele não levou para mérito nada impediria nada impediria que o ministro Marco Aurélio levasse a decisão para julgamento definitivo matéria eminentemente de direito não havia necessidade de aparelho em um dia pede aparecer no ministério público ele vem correndo vem a AGU por que levar a eliminar? será que não é porque o ministro Marco Aurélio sabia que ali ele ia perder? e perdendo a eliminar ele ainda teria o julgamento de mérito? e eventualmente daria tempo de um ministro talvez mais conhecido como ministro Gilmar Mendes mudar de ideia? foi isso que aconteceu então nada nada rigorosamente impeça que esse debate no plenário presencial e não virtual com o passar do tempo com a contribuição de advogados com a contribuição da comunidade acadêmica não digo que venha me surpreender mas é possível então que essa primeira sinalização do Supremo não se confirme e eventos como esse são importantes né? embora não seja esperançoso a ponto de imaginar que algum ministro assista as nossas contribuições mas tudo isso fomenta um caldo cultural jurídico técnico de debates que podem acreditar invariavelmente acaba chegando no Supremo era isso e o tempo já acabou muito obrigado Eduardo de fato foi um acerto de colocar para abrir este curso porque há um só tempo assentamos a importância do Instituto da Repercussão Geral como também já foi encaminhada muito bem a temática dessa mesa e sem maiores delongas eu passo a palavra para o professor Vinícius Assussão ele que é mestre em direito pela UFBA doutorando em direito pela UFBA e doutorando em criminologia pelo UNB e advogado criminalista Olá Vinícius você tem a palavra para apresentar as suas considerações sobre esse tema Bom dia bom dia a todas bom dia a todos me ouvem bem? Esqueci se a internet não falhar e o áudio continuar assim conseguiremos aí atingir nosso objetivo eu quero inicialmente destacar a honra que é participar deste evento este evento realizado no âmbito do IDP que aliás tem se destacado na produção de conteúdo jurídico de extrema qualidade em especial nesse período agora de pandemia nós temos aí assistido e tido oportunidade de ver diversos eventos que tem sido promovidos pelo IDP quero parabenizar já de pronto o Instituto por conta dessas iniciativas eu quero agradecer também a coordenação desse evento que faço por confessado afeto nas pessoas da professora Mariana Madeira e do professor Tiago Vieira mas sem deixar de registrar com muito carinho uma gratidão aos professores Gustavo e Vinícius Gustavo Mascarinhas e Vinícius Vasconcelos quero também cumprimentar a competentíssima Carla Ramos que está aqui conosco e o grande Eduardo Baldo que como se vê entende muito de história de direito e pouco de futebol mas que nos brindou com essa abordagem inicial aí já é muito muito grande que nos permite enveredar pelo assunto que nós temos aí pela frente e quero cumprimentar também o meu querido amigo meu irmãozinho e meu professor e referência ao professor Saulo Ramos Saulo Matos que está aqui conosco também e que vai poder nos habilitar com suas palavras sempre muito pertinentes bem já fui apresentado meu nome é Vinícius Assumpção eu sou professor sou aqui da Bahia sou advogado e o desafio que nós temos aqui hoje para tratar é exatamente o tema de repercussão geral 1068 que está como já dito em tramitação do Supremo Tribunal Federal naturalmente e que enfrenta debate exatamente o que hoje nós temos na lei no pacote anticrime incorporado ao código de processo penal que é o artigo 492 inciso 1 é do código de processo penal mas travestido ali no tema de repercussão geral sobre a temática guarda-chuva que é a execução provisória e uso aqui já aspas a execução provisória no âmbito do tribunal do júri eu quero me arriscar a dizer que por mais que tenhamos esse ambiente aqui muito qualificado de debate nós dificilmente teremos pelo que eu posso imaginar e daria um palpite aí dificilmente teremos divergências quanto à conclusão e esse é o aspecto que eu quero destacar do nosso debate proposto aqui hoje que não o faz menor de forma alguma mas me parece chamar a atenção para o fato de que alguns debates no campo crítico eles se dão muito em torno ou congregando as pessoas que pensam de forma igual e as pessoas que tem os pensamentos que estão vingando muitas vezes e em especial aqueles pensamentos que estão plasmados na legislação penal ou processual penal nós não encontramos para o debate de forma que nós temos aí a árdua missão de debater temas sem muitas vezes ter ou encontrar o contraponto materializado em alguém que compareça para estabelecer essa dialética que nos permita inclusive eventualmente demovê-los ou nos convencermos de outras perspectivas e isso me parece ser pedra de toque porque quando nós revisitamos os projetos de lei que deram aí origem ao pacote anticrime especialmente o chamado projeto 882 de 2019 e o PL 10372 de 2018 respectivamente aquele proposto pelo então ministro da justiça e segurança pública e o segundo proposto pelo ministro Alexandre de Moraes esses dois projetos de lei quando da tramitação não encontraram nós não podemos encontrar não conseguimos vislumbrar qualquer justificativa mais específica mais taxativa mais enfática mais delineada para a redação atual do artigo 492 inciso 1 do código de processo penal de modo que eu diria que nós temos que argumentar em cima de algo que me parece um tanto ultrapassado que é basicamente aquilo que está posto no projeto Moro o projeto original que como nós sabemos não foi a redação que vingou no trâmite do processo legislativo que se deu nas duas casas dito de forma mais simples o 492 inciso 1 é do código de processo penal é fruto de um substitutivo que surge no tramitar do projeto Moro e projeto Alexandre de Moraes e que não encontra não guarda qualquer justificativa para as balizas que são apresentadas ali então nós precisamos discutir ou dialogar em cima de algo que nós só encontramos dentro das justificativas do projeto Moro e que aqui está a nossa infelicidade nossa limitação se reportava diretamente a precedentes do Supremo que até que hoje que atualmente estão superados pelos julgamentos das ADCs 43, 44 e 54 então basicamente no primeiro ponto que eu acho que é importante destacar é que a justificativa para a proposta da execução imediata da pena no tribunal do júri ela tem como suporte ou primeiro suporte ou suporte declarado talvez de forma mais precisa eu diria suporte declarado um projeto que é um projeto que foi superado quando da tramitação e não houve o acréscimo a correção ou o aditamento de um suporte jurídico técnico que embasasse a redação atual do artigo 492 um é que está aí está vigente está posta aplicável de modo que nós precisamos tentar compreender qual a racionalidade por trás dessa posição que está agora transfigurada em norma processual penal e das mais graves porque nós sabemos que a liberdade ela não se restitui de modo que basta que em um único caso nós tenhamos alguém preso de forma imediata no júri para que tenhamos um estrago irreparável então nós quando consultamos o projeto Moro eu aqui abriria aspas como fez o cara Eduardo Baldo mais cedo eu abriria aspas para dizer que a referência expressa está nos precedentes do Supremo então a justificativa baseia-se na soberania dos vereditos do tribunal do júri e a usual gravidade em concreto dos crimes por eles julgados e que justificam um tratamento diferenciado embora breve embora pouco embora eu diria precária essa fundamentação ela nos permite devagar por uma série de aspectos que eu gostaria de explorar agora em diante então eu basicamente diria o seguinte com o novo dispositivo 492 inciso 1E a gente tem duas questões a primeira delas é discutir a constitucionalidade dessa prisão pena antecipada em razão da decisão do júri a segunda é discutir por que 15 anos para a primeira questão eu tenho algumas ponderações e as farei peço que me avisem do tempo porque meu cronômetro aqui apagou eu já estou completamente perdido mas para o segundo grupo de questões eu confesso que eu não tenho realmente maior solução a dar ou maiores perspectivas a trazer sabemos que naturalmente a escolha do 15 anos é uma escolha que como o próprio Eduardo Baldo já trouxe ela vai gerar provavelmente a prisão na maior parte dos júris entretanto não há qualquer justificativa técnica por que não 13 por que não 9 por que não 20 não há qualquer justificativa portanto eu me sinto incapaz juridicamente de debater em cima dessa proposta confesso até confesso até aqui nesse grupo reservado que me parece muito mais lógica embora não correta muito mais lógica a proposta de que a prisão seja imediata em qualquer caso em qualquer caso eu digo lógica não digo correta certo e aqui trabalho com a mesma ideia quando se discute a redução da maioridade penal embora eu ache completamente equivocada a redução da maioridade penal afrontando aí o texto constitucional me parece ainda mais equivocada a proposta de redução da maioridade penal quando ela é apresentada para alguns crimes ou bem você entende que é possível reduzir a maioridade penal ou não entende e aqui de forma análoga me parece que o raciocínio é esse ou bem você entende a execução imediata ou você entende que viola a constituição que é a minha posição já deixando muito muito bem declarada aqui para que não haja qualquer dúvida não haja qualquer dúvida entretanto nós estamos aí no meio termo a prisão ela é imediata como regra quando a pena foi de 15 anos ou superior há inclusive aqui aponto a título de indicação bibliográfica há uma publicação recente do Ministério Federal organizada pela segunda CCR que apresenta uma coletânea de artigos é o volume 7 e um dos artigos se eu não me engano o último deles vai tratar exatamente da inconstitucionalidade da da posição dos 15 anos como um marco um quântum para a decretação da pena no tribunal do júri vinculada à prisão imediata então vai trabalhar o artigo com a ideia de que o que estaria correto é exatamente o projeto original o projeto Moro que não prevê não previa qualquer quântum como parâmetro para estabelecimento da regra da prisão imediata pois bem diante desse trecho exíguo que eu abri aspas para retratar do projeto original me parece que há pelo menos quatro argumentos em cima dos quais nós poderíamos trabalhar e farei de forma abreviada permitindo aí eventualmente o debate mais à frente sabendo que as pessoas que vão me suceder vão tratar até melhor desses pontos o primeiro deles é de que a prisão imediata no júri ela seria possível ela teria lugar e teria assento constitucional porque o júri é soberano esse me parece o mais frágil dos argumentos e com esse não tomarei muito do tempo de quem nos assiste porque sem dúvidas nós estamos diante da invocação de uma garantia fundamental de um direito do réu um direito da defesa para que o próprio réu seja preso de forma imediata então se a soberania dos vereditos é estipulada na constituição como uma garantia não me parece minimamente aceitável utilizá-la como um argumento para que se antecipe o cumprimento da pena mas eu poderia explorar alguns aspectos dentro desse ponto de que basicamente dizer que o júri ou o veredito é soberano não é dizê-lo absoluto à medida em que é extremamente cabível e em geral a defesa vai manipular o recurso de apelação para que haja uma reversão daquela decisão embora nós possamos discutir aqui e óbvio nós sabemos que o tribunal não pode mudar o mérito da decisão mas obviamente nós sabemos também que é possível e não é raro que haja um segundo júri para apreciação daquele caso inclusive e especificamente em razão de uma má apreciação do conjunto probatório que foi posto a apreciação dos jurados e juradas então o júri embora soberano ele não é absoluto e se ele não é absoluto seria uma decorrência lógica ele também não é imediato então a soberania não está vinculada à imediatidade da decisão então ser soberano não é ser absoluto tampouco é ser imediato de modo que há um parâmetro constitucional isso eu exploro logo a seguir há um parâmetro constitucional para que nós possamos ver alguém tendo a sua presunção de inocência afastada e ali colocada ou imposta a uma prisão pena que não é o parâmetro que o 492 utiliza então o primeiro argumento seria esse a ser enfrentado a soberania dos vereditos me parece que não devemos nos delongar muito pelo menos eu fica aí o debate para a posteridade bem o segundo argumento que gravita em torno dessa violação à constituição é o de que a constituição e esse é muito peculiar de que a constituição ela exige apenas decisão fundamentada qualquer decisão fundamentada para a decretação da prisão e esse é um argumento muito peculiar porque ele tenta sustentar o artigo 492.1e mas ele merece uma digressão crítica primeiro porque o pacote anticrime ele se insere num grupo do que nós podemos chamar de reformas pontuais a professor Antônio Vieira a professora Carolina Peixoto trabalham disso num artigo que foi publicado pelo Instituto Baiano Direito Processual Penal do qual estou vice-presidente junto com o IBCCrim e trabalham de forma muito sensata muito ponderada muito crítica logo na abertura dessa obra coletiva sobre as reformas na América Latina e dão conta exatamente do fato de que essas reformas elas não são capazes de mudar a estrutura a espinha dorsal do nosso sistema que remonta a eras tenebrosas mas especificamente o que eu quero pontuar é que as reformas elas não raro nos colocam diante de conflitos entre normas da própria reforma quando não entre normas da reforma e o restante do código de processo penal mas especificamente aqui nós temos uma mudança o 4921E que não dialoga com o artigo 283 do próprio código com alteração do pacote anticrime e que não dialoga com o artigo 313 parágrafo 2 aí respectivamente o 283 que vai tratar das situações em que se admite prisão prisão ou em flagrante naturalmente ou prisão cautelar ou prisão pena que depende aí portanto do trânsito em julgado é o artigo 283 do próprio código no qual está inserido o 492 e que o 283 privilegia prestigia a constituição enquanto o 492 afronta de forma aí muito direta o outro dispositivo que vem no próprio pacote anticrime e que também não pactua não dialoga com o artigo 492 é o artigo 313 parágrafo 2 que nos aponta a impossibilidade de decretação da prisão preventiva com uma antecipação da pena então dentro da própria mudança do pacote anticrime nós temos normas que colidem frontalmente com o artigo 492 que fica me parece apequenado se nós fazemos uma leitura sistemática e se fazemos sistêmica e se fazemos uma leitura constitucional mas além disso me parece que daria aqui arrepios ao ministro aposentado Eros Grau a interpretação em tira que é feita da constituição porque esse argumento que agora eu exploro ele está baseado aí eu tenho como pilar frágil mas pilar o artigo 5º inciso 61 da constituição que realmente diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente mas a leitura desse dispositivo não pode ser feita dissociada do dispositivo que é aqui muito em voga que é o cerne do nosso debate que é o artigo 5º inciso 57 da mesma constituição que estabelece como marco o trânsito em julgado para que alguém possa ter a presidência de inocência então afastada de modo que me parece que aqui esse é outro argumento que merece grande enfrentamento da nossa parte por fim ou melhor como penúltimo ponto eu diria que outro argumento que tenta sustentar essa estrutura inconstitucional é de que o júri é um órgão colegiado esse argumento me parece realmente equivocado realmente complicado por quê? primeiro lugar o júri é um órgão colegiado mas a decisão emitida por ele não é equiparável a decisão de tribunal naturalmente porque os acordos são proferidos de forma pelo menos pressuposta após um debate qualificado um debate qualificado entre os integrantes daquele colegiado o que não ocorre no tribunal do júri em que a incomunicabilidade é a regra de maneira que falar que a decisão do tribunal do júri é colegiada e por essa razão essa decisão nos apontaria a possibilidade de cumprimento imediato em primeiro lugar é desconsiderar a impossibilidade de construção qualificada da decisão pelo tribunal do júri que não ocorre são votos individuais que somam para uma decisão colegiada e segundo me parece que está por trás dessa compreensão que legitima o argumento do júri como um órgão colegiado a autorizar a prisão imediata me parece que está por trás uma sobreposição da convenção americana sobre direitos humanos em relação à constituição porque é a convenção americana sobre direitos humanos que trabalha com a ideia que foi aceita lá no HC 12 6292 com a ideia de que a decisão colegiada ela é suficiente para comprovar a culpa e comprovada a culpa a prisão pena se impõe me parece que aqui temos outro equívoco o último equívoco dentre os possíveis que eu consigo aqui trabalhar com vocês hoje nessa manhã de um debate muito rico é de que a prisão imediata gera um processo penal mais efetivo e aqui nós não precisamos enfrentar ou gastar muita saliva para para debater o quanto a pauta do processo penal efetivo essa pauta eficientista ela é construída a base ou sobre a violação de direitos fundamentais de garantias fundamentais dos réus das réus e das defesas de modo que não é difícil encontrar esse argumento nos projetos embora ele se resuma uma ou duas linhas os projetos de lei que gravitam em torno do que virou o pacote anticrime eles dizem ou se propõem a aperfeiçoar a legislação penal melhorar a legislação processual penal e isso é uma declaração ou um passar recibo de uma proposta que não tem qualquer fundamento ou estudo técnico e a professora Carolina Ferreira da UNB trabalha de forma muito muito rica com a necessidade de se explorar os estudos de impacto legislativo para que as leis penais sejam aprovadas na sua tese de doutorado mas digo eu quando nós trabalhamos com a perspectiva de um pacote anticrime que quer melhorar a persecução penal e que não apresenta qualquer estudo técnico que lhe dá suporte nós estamos trabalhando no geral rotineiramente com a violação de direitos fundamentais e aqui apenas para citar um dos exemplos quando o 492 inciso 1 é editado e validado o que nós temos um dos exemplos é um apequenamento do direito ao recurso que acaba colocando a defesa que muitas vezes não dá causa ela exclusivamente a amorosidade muito pelo contrário seria a estrutura do judiciário e as limitações de julgamento vai dar causa a uma prisão pena antecipada que num plano no plano hipotético pelo menos e sobretudo se o patamar dos 15 anos for alterado para que nós abarquemos toda e qualquer decisão do júri que num plano hipotético dá margem a um cumprimento de pena antecipada mesmo que os recursos não tenham sido julgados ainda e aí eu conecto com o início da minha fala do absurdo de nós termos aqui prisões que trazem a pessoa para um problema existencial uma marca existencial que não se recupera nem que nós avancemos para estabelecer indenizações e parâmetros altos de indenizações para prisões equivocadas eu sem saber do meu tempo e espero que o rosto de vocês me deem norte ou que o grande mediador aqui me aponte mas eu eu teria um último ponto a tratar se ainda for possível que me parece ser extremamente relevante e paradoxalmente eu deixo por último mas é um ponto que nos coloca um passo atrás e por isso digo do paradoxo e que é o ponto de que na doutrina crítica e aqui nos colocando neste campo embora talvez não conheça de forma tão aprofundada todas as pessoas que estão aqui nem a nossa audiência mas no campo da doutrina crítica do processo penal e aqui de forma magistral e por isso digo e repito meu professor Saulo Matos trabalha isso no seu artigo que acabou de sair no boletim do Instituto Baiano de Direito Processual Penal recomendo o artigo chama Quando Falarão uma indagação provocativa como bem ao seu estilo às vezes nem sempre mas como bem ao seu estilo e o professor Saulo ele traz um artigo que eu costumo dizer que eu queria ter escrito se tivesse capacidade para tanto mas o professor Saulo vai trazer alguns questionamentos e que me parecem ser essenciais em especial se a gente para para refletir sobre a eclosão dos movimentos mais recentes ou melhor a eclosão da visibilidade dos movimentos mais recentes de uma pauta antirracista de um debate sobre a questão racial dentro do processo penal e dentro do mundo de uma forma geral porque o racismo é estrutural já aponta Silvio Almeida já aponta Lélia Gonzalez e não é possível discutir qualquer coisa da nossa sociedade sem que o racismo seja discutido mas aqui me parece que a doutrina crítica precisa nós da doutrina crítica precisamos nos aprofundar sobre as razões pelas quais apesar de tanto debate apesar de tanto papel escrito tanto papel gasto apesar de tanto evento produzido apesar de tanta audiência qualificada por que que nós ainda convivemos com normas que violam a constituição como o grande Eduardo Baldo trouxe aqui mais cedo por que que uma corte ainda precisa discutir a constituição que já está num passado já está vigente e se perguntar se vamos continuar ignorando a constituição ou não e me parece que apesar das grandes operações recentes apesar das grandes operações que tem repercutido na mídia me parece que o processo penal ele embora seja também tratado como um dique de contenção o processo penal como uma ferramenta do direito é essencialmente uma ferramenta de controle de corpos e o controle dos corpos no nosso país e poderíamos fazer digressão sobre outros países não seria muito diferente mas o controle de corpos no nosso país é um controle de corpos negros de homens e mulheres negras de pessoas que são as pessoas processadas e que são as pessoas que estão representadas no cárcere no Brasil e é por essa razão que mesmo dispositivos absurdos aparentemente absurdos ou dispositivos que frontalmente enfrentam e confrontam e desprivilegiam a constituição esses dispositivos seguem sendo aprovados porque quando um substitutivo aparece aqui sem fazer referência nominal quem quer que seja mas quando um substitutivo aparece sem qualquer razão de ser é aprovado com parecer de um determinado parlamentar sem qualquer justificativa apenas com carimbo de é constitucional quando essas mudanças acontecem nós do campo crítico que não damos conta de quem são os corpos atingidos pelo processo penal acabamos muitas vezes sem ferramental teórico para compreender o porquê dessas mudanças e essas mudanças para agora concluir me parecem muito naturais quando nós estruturamos o nosso direito estruturamos as nossas vidas e as hierarquias existenciais entre pessoas que detêm o poder pessoas da branquitude e pessoas que serão oprimidas que serão tratadas como pessoas descartáveis são aquelas pessoas que quando não assassinadas pela força policial pela violência estatal serão pessoas objeto de um processo penal que terá reiteradamente regras absurdas sendo manipuladas para que essas vidas sejam encarceradas de modo que se nós não compreendemos as noções de racismo estrutural se não compreendemos a noção de necropolítica se não compreendemos as violências de gênero e as violências racistas da nossa sociedade nós não conseguiremos dar conta das mudanças um artigo que está aí para sair e conversa com o Saulo sempre é ir depois do sistema acusatório porque se nós estivermos nos fiando na existência de um sistema acusatório puro para que nós possamos celebrar um processo penal democrático nós estaremos esquecendo o quanto determinadas pessoas não foram e não estão incluídas na ideia de democracia são pessoas que não são vidas não são cidadãs a cidadania para essas pessoas é cindida e essa ideia de cidadania cindida que não é minha é uma ideia que apresenta a seguinte lógica são pessoas que para serem imputadas para serem réis para serem um corpo matável existem mas que para serem titulares de direitos e portanto poderem reclamar normas processuais penais e normas penais violentas ou anticonstitucionais essas pessoas não têm cidadania essa ideia de cidadania cindida é a ideia com a qual eu gostaria de fechar essa minha intervenção que provavelmente estourou o tempo já peço desculpa a todas e todos mas é a ideia com a qual eu queria amarrar a compreensão do porquê nós não podemos apenas discutir processo penal sem compreender essa mão invisível que não é nem um pouco invisível e que tem cor que está por trás dessas articulações do poder e que vão reverberar no processo penal como no direito penal como em toda e qualquer área da vida e do direito que nós venhamos a analisar agradeço a todas e a todos pela atenção e vamos aí às próximas falas professor vinícius muito obrigado você sempre tem essa capacidade de síntese e de classificar muito bem os temas vinícius para quem não sabe publicou recentemente um livro pela editora Saraiva sobre o pacote anticrime que tem uma clareza e um poder de síntese sem perder a crítica necessária então vinícius muito obrigado por sua poderosa intervenção e sem mais delongas eu passo a palavra também ao confrade do IBADPP Saulo Matos ele que é mestre em direito pela UFBA mestrando em razionamento probatório pela Universidade de Girona Espanha membro do Ministério Público e como disse associado do IBADPP me permitam só aqui quebrar o protocolo porque vejo aqui na audiência o magistrado Armando Breno Cavalcante Diana Fernanda Furtado Caio Ita Jônatas todos eles do Instituto Baiano de Direito Processual Penal em que é o saldo Saulo você tem a palavra microfone Bom dia a todos e todas se eu não cometesse essa garfa do microfone não seria a Saulo é uma questão digital que me acompanha obrigado vocês me ouvem bem tudo certinho então bom primeiro gostaria de agradecer o convite que me foi formulado gentilmente por Thiago Vieira por Marina Madeira é Gustavo Vasconcelos e demais professores dizer da minha satisfação de estar compartilhando esta mesa e não é nada fácil você se colocar o debate na qualidade de promotor de justiça apenas para nós descontrairmos o ambiente um pouco mais que já foi feito pelo querido professor Vinícius Assunção dileto amigo em tempos de pandemia temos que aproveitar e declarar os nossos afetos ou melhor dar nome aos nossos afetos falar de amor meu querido Thiago também então temos que declarar a amizade enquanto instrumento enquanto espaço de amor mas já começo com duas pequenas narrativas historietas que seriam a seguinte certa feita fui dar uma palestra sobre o Ministério Público que é o Ministério Público na Universidade Católica de Salvador não sei por que cargas d'águas me aconteceu de perguntar há alguém aqui que é contra o Ministério Público talvez por educação todo mundo poderia dizer não ficar calado ou não dizer nada e um rapaz se levantou e disse eu sou contra o Ministério Público olhei para ele e vi de bom esse aí se eu for ter qualquer diálogo pode ficar um pouco complicado para mim devido ao tamanho e à musculatura aí perguntei você está armado eu disse não não estou armado de outra vez na Defensoria Pública fazendo um curso três defensoras se dirigiram a mim eu estava ali com uma espécie de agente infiltrado e começaram a criticar o Ministério Público esse Ministério Público não tem jeito promotoria é algo bastante complicado e ao final da conversa meio que quebrando uma regra justa o jogo não me identifiquei antes eu sou promotor de justiça mas fique tranquilo que eu já estou acostumado com as críticas digo isso para mencionar o entorno de crítica que há em relação ao Ministério Público porque uma instituição que tem estatura constitucional que é responsável isso é dito e redito em diversos ambientes pela defesa de direitos e garantias fundamentais pela efetivação de uma transformação social é tão criticada e é alvo de uma certa ojeriza de um certo ódio quando o assunto se dá na esfera criminal como se o Ministério Público estivesse atuando ali fora das regras do jogo então essa é um pouco da ambiência que toca o Ministério Público e não é injusta essa crítica essa crítica ela não é injusta não estou aqui para fazer uma espécie de literatura engajada ou fala por encomenda ela não é injusta e tem razão de ser e tem razão de ser justamente através de um exemplo que diz respeito ao tema que estamos comentando aqui sobre o recurso extraordinário essa temática de repercussão geral 1068 bom temos que antes de apesar de haver uma certa tendência de concordância nos pontos de vista aqui sobre essa temática eu gostaria de dizer que a introdução à temática júri é sempre problemática sempre foi problemática quando você fala de júri você está falando de justiça se é uma boa justiça ou não se os casos que de fato são julgados pelo júri deveriam ser julgados pelo júri e aí me faz lembrar já de um texto do professor Heleno Fragoso na década de 60 que se chama A Questão do Júri em que ele criticava a instituição é bem verdade que adiante em outro artigo ele refaz parte do seu posicionamento mas lá na década de 60 ele utiliza uma expressão bem interessante diz o seguinte olha o júri quando houve importação já pela França em relação ao júri na época da Revolução Francesa 1789 do júri inglês já houve uma contrafação desse instituto significa que já foi uma importação problemática um transplante problemático e o Brasil ao buscar essa referência histórica também na França já faz uma importação problemática significa o que? que o transplante ou a tradução do instituto jurídico do instituto jurídico júri para o cenário brasileiro se dá sem ser respeitada boa parte das suas questões originais em termos de funcionamento no direito anglo-saxão então o júri ele é uma temática sempre muito polêmica didaticamente o tema o tema aqui versado ele pode ser dividido em três lógicas em três lógicas a primeira que seria é possível a execução de uma provisória de uma sentença coordenatória simplesmente com base na decisão do conselho de sentença mesmo sendo possível a interposição de recursos ordinários e adiante eventualmente de recursos extraordinários uma segunda afirmação que se poderia ter é possível a execução antecipada quanto efeito automático enquanto efeito automático da sentença coordenatória a partir do momento em que temos um patamar igual ou superior a 15 anos que foi a alteração que foi muito bem comentada pelo querido professor Vinícius Assumpção que daria um efeito automático uma execução rápida e imediata e um terceiro posicionamento em discussão que seria o posicionamento que é ventilado e muito bem desenvolvido pelo ministro Gilmar Mendes ao dizer olha após o conselho de sentença ter deliberado com a soberania dos vereditos só é possível a título de uma sentença coordenatória recolher fazer o indivíduo se tornar encarcerado ou mantê-lo no cárcere se houver uma justificativa cautelar esses são os pontos essas são as linhas centrais do nosso debate os dois primeiros pontos que aqui mencionei contam com o apoio contam com o apoio a verdade não restava contam com o apoio do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Dias Toffoli se bem que em relação aos 15 anos eles pontuam no sentido de que não seria não seria possível não há necessidade de se determinar esse quanto porque apenas com a decisão do conselho de sentença já se pode ir adiante e executar pois bem é o que que eu gostaria de ressaltar porque vamos porque deve qual desses três posicionamentos parece mais próximo ao respeito da presunção de inocência sabemos que a presunção de inocência ela pode ser vista como regra do juízo ou seja uma regra probatória ela de decisão de fomento de uma boa decisão ela pode ela é uma garantia política porque se se localiza e se coloca enquanto uma garantia fundamental para relacionada a história do poder o poder é aquele que se faz sempre tendente ao abuso essa é uma história do próprio da própria concepção de estado que podemos encontrar ali na sociologia de Pierre Bourdieu ela é uma regra de tratamento significa que o indivíduo processado deve ser tratado com respeito a todos seus direitos e garantias dentro do processo e ela a presunção de inocência me valendo aqui de uma nomenclatura feita pelo professor Humberto Ávila é também um postulado normativo ou seja ela é uma metodologia um princípio metodológico de conhecimento do fenômeno processual penal significa dizer o que? para discutir direito penal e processo penal a minha discussão ela parte de uma âncora de uma âncora que âncora é essa? a presunção de inocência a questão é que com o advento da constituição de 88 que é contrária a uma concepção extremamente clássica e punitivista do direito penal o que se tem é o que? que a constituição passa a ser um estorvo um obstáculo a essa política de punição desenfreada uma primeira ou outra ressalva que eu gostaria de colocar aqui é que nós não estamos discutindo impunidade nós estamos discutindo encarceramento porque estamos falando do depois da sentença condenatória condenação houve punição houve quando se admite a possibilidade de uma execução imediata da pena que não está em seu estádio definitivo eu estou compactuando com o sistema de erros judiciários eu estou dizendo que mesmo sendo possível uma situação de reversibilidade eu admito uma execução que atinge diretamente um corpo que retira o indivíduo da sua circulação correndo-se o risco dessa decisão ser revertida sabe-se muito bem que nós teríamos uma reversão em segunda instância no sentido da segunda instância dizer olha está absolvido é nisso que constitui a soberania dos vereditos essa é a discussão esse é o ponto mas o fato é se eu admito que essa decisão ela pode ser revertida ainda que um novo júri quando tudo for nulificado e eu admito a possibilidade de execução eu estou fazendo pouco caso de direitos e garantias fundamentais e estou valorizando uma política que se distancia da constituição que seria um encarceramento imotivado é preciso ter muita atenção quanto a esse ponto bem um outro que eu não quero me alongar nessa parte que já foi muito bem trabalhada pelo professor Vinícius Assunção mas um outro ponto que me ocorre e isso tem a ver com a experiência porque eu sou um promotor de justiça das massas da gente humilde das pessoas que são que praticam furtos rolos e assassinam cometem homicídios e matar cabe a qualquer um não é à toa que os casos célebres passam pela dimensão passional o homicídio cabe a qualquer pessoa qualquer um de nós aqui é capaz de cometer esse ato extremo que é o homicídio ou qualquer outro crime bom mas o que eu quero mostrar que eu quero colocar aqui é o efeito decorrente por exemplo quando você admite a possibilidade de uma execução imediata com base apenas na fixação de pena de 15 igual ou superior a 15 anos o que é que pode acontecer pode haver uma sobrecarga acusativa uma sobrecarga da acusação que ao saber que pode ter uma execução automática com base nos 15 anos sobrecarrega a denúncia com diversas qualificadoras o que por si só a evidência seria um desvio de conduta sobrecarrega para que no tribunal do júri numa espécie de barganha clandestina de barganha informal com a defesa diga-se o seguinte doutor vamos afastar tais e tais qualificadoras porque eu consigo a condenação e o seu cliente não vai ter uma execução automática da pena de prisão conseguem perceber a problemática dessa questão quando você prefixa um patamar de 15 anos o que é que pode acontecer você aumenta até a potencialidade de forma desnecessária e quebrando a democraticidade do processo aumenta essa balança aumenta esse poder do Ministério Público que é um poder constitucional estabilizado se queremos raciocinar a partir de garantias estabelecidas na Constituição se sequer se partir se formos ao extremo da lógica do raciocínio sem dizer olha a decisão ela deve ser executada porque ela é da soberania dos vereditos é partir para um segundo entendimento tudo que o Ministério Público disser por ser órgão estatal deve ser verdadeiro e tudo que o Poder Judiciário disser por ser um órgão estatal cheio de garantias também deve ser considerado como verdadeiro é você aniquilar a possibilidade de discussão das decisões judiciais e se você aniquila essa possibilidade você perde e se afasta da ideia de devido processo penal este é um ponto muito interessante pois bem os defensores e o meu querido amigo Vinícius mencionou esse artigo que eu tive a oportunidade de consultar os defensores da execução antecipada da pena dizem o seguinte que trata-se de uma prisão pena definitiva definitiva embora sendo possível interposição do recurso ou seja já há uma contradição já há uma contradição terminológica uma contradição em termos e se utiliza de uma lógica de direito processual único que lógica é essa o que eu quero dizer é a chamada teoria geral do processo nessa concepção de direito processual único por quê? porque vai fazer uso de um vocabulário e de uma lógica conceitual que diz respeito ao processo civil a ponto de dizer o seguinte olha a execução da pena ela pode antecipada da pena se trataria de uma tutela satisfativa dentro do direito penal uma tutela satisfativa dentro do direito penal submetida a uma condição resolutiva qual seria essa condição resolutiva? um eventual efeito suspensivo a se conseguir com a interposição de uma apelação nas hipóteses trazidas lá no artigo 492 perceba-se que neste ponto que neste ponto por uma insuficiência de se buscar argumentos favoráveis à execução da pena dentro de uma lógica constitucional do direito processual penal é necessário socorrer de um direito processual civil para que então se possa ir adiante e se ganhar a legitimidade a legitimidade para se alcançar essa execução antecipada da pena há uma discussão sobre a teoria geral do processo há uma discussão quando vai se dizer que é direito processual único e há uma nova discussão que é inaugurada do ponto de vista da analítica processual da filosofia processual e da epistemologia processual que é dada pelo professor Fred Didier que foi a sua tese de livre docência bem não estou falando da TGP defendida pelo professor Fred Didier mas eu estou falando da concepção clássica que neste caso se nós olharmos bem é o que vai dar sustento e sustentabilidade a esse desenvolvimento de raciocínio bom estamos então no direito processual civil aplicado ao processo penal então estamos dizendo que a tutela ela é satisfativa e que está submetida a uma condição resolutiva mas me diga seguindo esse raciocínio e a irreversibilidade quando você provoca a prisão de alguém de forma imotivada você está gerando um dano irreversível aquele indivíduo e aquela pessoa então não haveria então a justificativa mesmo no direito processual civil para se antecipar aquilo que pode ser aquilo que pode causar já um dano irreversível até porque o sistema processual penal brasileiro não tem um inventário dos erros judiciais o Ministério Público não tem um próprio inventário dos seus erros processuais não sei se o AAB tem ou as entidades ou a própria defensoria pública o que eu quero mostrar com isso que a concepção de entendimento de funcionamento do sistema de justiça criminal está desacompanhada de uma noção que diz o sistema pode errar então a pretexto quando você diz quando você não consegue admitir que o sistema de fato pode errar e não consegue desenvolver uma política para conter e inibir esses erros judiciários apesar de você se afirmar ou se autoafirmar enquanto instituição constitucional ou instituição democrática você está trabalhando com a lógica absolutista isso não é uma visão muito rasa superficial poderíamos discutir isso mas a vontade quer dizer o rei não erra ou seja dentro de uma operatividade do sistema de justiça criminal nós estamos trabalhando assim com a estrutura de pensamento arcaica mas por que isso e agora eu volto para o ministério público nos conta o professor nos contam os professores Rogério Basto Arantes e Fábio Kesch que desenvolvem um olhar de fora da ciência política relacionada ao ministério público ou seja vai trabalhar com todas as ferramentas de conceitos para se dizer para poder se entender o que é o ministério público a imagem de Tiago apareceu aqui a minha imagem está aparecendo para vocês tá ok né certo o Tiago está aparecendo sorrindo aqui para mim assim de uma forma eu fiquei um pouco desconcertado isso é uma tática para desagetar a acusação mas nós estamos acostumados com isso e vamos dar seguimento a nossa intervenção então os professores trazendo um olhar de fora eles contam que cada palavra cada atribuição cada funcionalidade institucional do ministério público na constituinte de 88 ela se desenvolve sob um fluxo de lobby ou seja houve uma arena de disputa para se estabelecer a legitimidade de de desenvolvimento da instituição ministério público e qual foi o grande mote do ministério público a sociedade ela é insuficiente ela não consegue dar conta das suas problemáticas ela precisa de um tutor entre então a figura do pai o pai ministerial um paternalismo institucional e quem é esse tutor o ministério público mas por que eu estou fazendo essa digressão e aí me corrija o professor Ubaldo que é quem conhece a matéria me corrija mas por que eu estou fazendo essa digressão porque o mesmo formato de argumentação vai se dar aqui na verdade quando o ministério público em seu parecer pela procuradoria geral da república pelo vice procurador geral da república diz que é possível a execução antecipada de pena ele está se vinculando a uma ideia a uma interpretação que primeiro está totalmente divorciada da constituição mas que por outro lado o faz ter uma imagem de garantidor da sociedade numa sociedade que está acostumada com o seguinte trocadilho ou melhor com a seguinte a seguinte sinonimia punição é igual a justiça se eu puno eu tenho justiça então essa é a grande jogada é a grande é o grande golpe de cena e a grande jogada de sentidos que já acontece num processo nesse processo de repercussão geral com mais ou menos oito amigos da corte de pluralização do debate com intervenção da defensoria pública com seu núcleo de defesa de direitos e garantias fundamentais de forma estratégica mas vem-se então a seguinte pergunta que tem a ver com a ética e desenvolvimento do ministério público nas questões criminais ora o ministério público ele atua como parte e também tem um dever de defender a ordem jurídica e por que não faz por que não se aproxima de uma interpretação que a evidência está colada deflui da própria constituição por que não faz porque há uma necessidade de legitimação institucional a partir daquilo que se chama de uma concepção de opinião pública e por falar de concepção de opinião pública é através de recortes jornalísticos referentes a incidentes ao que aconteceu na boate Kiss no sul do país em que houve 242 mortos e há outro caso em que o indivíduo foi condenado a 100 anos a 90 anos e que saiu livre a ideia de liberdade do júri que formam o arcabouço argumentativo do desenvolvimento do voto do ministro Dias Toffoli então percebam percebam em um momento em que fundamentar decisões atos processuais manifestações processuais com alteração do código de processo penal lá no 315 solicitando uma maior fundamentação da prisão preventiva continuamos em um debate constitucional a buscar socorro e amparo das nossas decisões em matérias jornalísticas e aí é muito importante ler também o artigo de Nilo Batista quando se refere a mídia e o poder penal quanto tempo eu tenho meu caro Thiago? bom ele não me respondeu significa que está tudo positivo eu vou dar seguimento irei então para o terceiro ponto da minha apresentação que é o seguinte o olhar criminológico sobre o que está acontecendo em relação a essa temática 168 como eu disse no início nós temos a possibilidade que parece ser a tese que se encaminha como consagradora do entendimento temos a possibilidade de se admitir uma execução automática com base apenas na decisão do conselho de sentença um segundo ponto que já foi declarado já foi colocado já foi feita a interpretação conforme a constituição para retirar esse quantitativo de 15 anos seria a possibilidade de uma execução apenas com esse montante com esse quanto que seria um quanto de 15 anos e o terceiro ponto seria de fato o que nós esperamos que é uma prisão preventiva com fundamentação cautelar com a devida fundamentação cautelar só que só que ao se ler o voto do ministro Dilmar Mendes que adere que expõe esse último posicionamento o que se verifica ali colocado é o seguinte que bom pode se prender cautelarmente mas para garantia da ordem pública para a credibilidade das instituições é bem que ele faz essa ressalva dizendo que está tendente a mudar esse posicionamento e dá e traz tantas outras opções referentes à possibilidade de decratação da prisão preventiva nesse momento em que os conselhos de sentença por soberania dos vereditos já deliberou observem também que apesar de sedutora constitucional e fundamentada pode ser que criminologicamente 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 este posicionamento do ministro Dilmar Mendes na prática equivale aos dois outros posicionamentos e digo porque para finalizar a partir do momento em que nós admitimos uma prisão preventiva com base em ordem pública e não conseguimos discutir efetivamente qual o grau de concretude dessa fundamentação eu estabeleço por uma forma travestida por uma forma incubada a possibilidade de uma execução automática da pena porém mascarada de prisão cautelar e é um só tempo do ponto de vista argumentativo o que é que eu teria uma fundamentação constitucional constitucional e uma resposta ao anseio social e midiático de se buscar maior punição estamos aqui encalacrados nessa dinâmica criminal mas foi nossa opção foi nossa opção ter como marco teórico marco normativo a constituição de 88 foi nossa opção então eu quero deixar como reflexão que sou contra a execução antecipada ao meu ver não há espaço não há argumentação no direito constitucional processual penal mas com um ser que se enveredou pela pesquisa empírica vinculada a questões criminológicas eu não posso deixar de alertar para os ouvintes e para a nossa sociedade que vamos monitorar o fundamento das decisões cautelares porque decisões cautelares sem fundamentação são execuções também automáticas faço coro também por fim as palavras do meu querido professor Vinícius Assunção quando se refere às dimensões da antinegritude que envolve o sistema de justiça criminal sistema acusatório é um sistema de ideias é um sistema de idealizações sistema de justiça criminal é um sistema de desfuncionalidades da atuação dos sujeitos processuais muito obrigado é esta minha intervenção Saulo muito obrigado por essa sua contribuição tão rica filosófica trazendo esse viés do Ministério Público Ministério Público em defesa da Constituição o que demonstra o acerto do IDP na metodologia desse debate mesmo havendo confluências até o momento sobre o tema é um debate extremamente rico com contribuições valorosíssimas como essa sua agora eu queria também registrar a presença da professora Lorena Machado e passar a palavra para Carla Ramos a que toda a audiência aqui está firme e forte para eu ouvi-la ela que é defensora pública vai trazer também esse viés da defensoria do olhar da advocacia pública bem como assessora de ministro do STF então Carla você tem a palavra para que a gente possa aqui aprender contigo muito bom dia a todos bom dia aos meus colegas de mesa estou conhecendo hoje o Saulo Matos e o Vinícius Assunção prazer um cumprimento aqui especial ao Eduardo Baldo que foi meu colega lá no Supremo e que compartilhou comigo aquelas aulas magníficas lá na UNB do professor Ayrton que faz a gente se sentir uma meba intelectual porque o cara é sinistro eu vou me lembrar aqui agora de uma brincadeira que o Saulo fez com o moderador Tiago Vieira dizendo que ele apareceu e ele está aparecendo de novo aqui sorrindo uma foto que não parece nem a dele e que ele teria feito isso para confundir o orador o Ministério Público ele fez isso para confundir o Ministério Público e isso me fez lembrar que o Instituto do Júri ele foi alterado pelo Ministro Francisco Campos na era Vargas ele era Ministro da Justiça e ele tirou naquela Constituição chamada de Polaca de 37 o Instituto do Júri do texto constitucional ele passou a ser disciplinado pela legislação ordinária e a concepção do Ministro Francisco Campos era de que o Júri era um palco muito propício para as estripulias advocatícias confundiria muito mais do que ajudaria a fazer justiça a concepção dele era essa é uma concepção de um cara cético com a instituição do Júri e existe a concepção mais otimista ou mais entusiasta do Júri que era a concepção do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Evandro Lins Silva que está registrada naquele livro histórico o Salão dos Passos Perdidos em que ele concede uma entrevista sobre toda a sua vida desde o início na advocacia em que ele trabalhou no Tribunal do Júri e todo o Tribunal do Júri tem um Salão dos Passos Perdidos e ele era um entusiasta desse instituto porque entendia que ele devolvia o poder ao seu legítimo possuidor ao povo na visão dele o Júri era uma dimensão da cidadania da democracia fazia com que a sociedade tomasse de volta em suas mãos a realização da justiça o poder judiciário é um poder especializado ele se especializou a partir da Revolução Francesa com a concepção do Estado moderno separado em três poderes mas o Instituto do Júri seria ali a forma de a sociedade além do voto além da participação através de sufrágio que não foi sempre universal pelo contrário ele é universal há muito pouco tempo pouquíssimo tempo na história da humanidade mas o Instituto do Júri seria uma dimensão da cidadania é como também o professor Zé Morelo de Carvalho o concebe naquela obra sobre a cidadania no Brasil o longo trajeto ele diz que as concepções de cidadania no século XIX estavam muito restritas à percepção do cidadão como partícipe na vida pública através do voto mas que o Instituto do Júri era uma forma muito mais ativa até de colocar o poder nas mãos da cidadania do indivíduo que participa do Estado é uma concepção talvez ou romântica ou otimista mas uma tentativa de conferir a um órgão isso é a visão por exemplo do Evandro Lins e Silva conferir a um órgão plural e sem as amarras doutrinárias a responsabilidade pelo fazer da justiça então tem essa concepção do Tribunal do Júri já que nós estamos tratando aqui nesse tema 10.68 precisamente da possibilidade ou não de se conferir uma eficácia maior a concepção da soberania dos veredictos do que aquela que na percepção da maioria decorreria da decisão do STF nas ADCs que consideraram inconstitucional a execução da pena antes do trânsito em julgado nas ADCs 42, 43 e 54 acho que são essas 43, 44 e 54 né então eu acho que muita gente parou para se perguntar e eu vi aqui que uma das perguntas já colocadas no chat foi a seguinte poxa o Supremo não é o principal responsável por esse excesso de trabalho dele excesso de trabalho ao qual o meu colega Eduardo fez aqui menção não porque nós temos quase 1.100 teses com repercussão geral reconhecida quase 1.100 teses sem repercussão geral reconhecida já declaradas e na fila de julgamento do STF que julga um ou dois por semana imagina mil estão na fila esperando para ser julgados claro que agora tecnologia julgamento virtual vai ajudar isso mas será que o Supremo não é responsável pela sua própria carga de trabalho perguntou aqui eu não me lembro agora se foi o William ou o Ricardo mas um deles fez essa pergunta no chat é é o Supremo não está dando é interpretações díspares e de repente é eu não sei se minha conexão está boa mas enfim é e de repente ele é que está sendo responsável pelo seu excesso de trabalho é uma forma de visualizar a questão né é de fato nós temos um excesso de trabalho mas a nossa constituição não é é uma párea nessa no sistema internacional né de constituições as constituições tem normas de teor abstrato normas vagas com conceitos jurídicos indeterminados que levam a que exista um campo aberto para disputas conceituais e jurisprudenciais é claro que o Supremo talvez deva tomar um certo cuidado com essa oscilação muito frequente de decisões sobre o mesmo tema como aconteceu no caso da presunção de inocência e execução da pênalti do trânsito em julgado e talvez deva tomar cuidado com isso para que seu repertório de jurisprudência não seja considerado um anedotário de jurisprudência que é tanta oscilação que parece anedota não parece verdade mas a constituição de fato ela abre esse campo de interpretação eu falei aqui numa aula anterior numa live anterior que quando a gente chega com a ideia de que a regra é clara como diz o Arnaldo César Coelho isso é um pouco vedar o debate é querer interromper e impedir que se tragam novos debates e no caso dessa repercussão geral 1068 a questão é vamos trazer um distinguishing existe uma questão específica em relação ao júri que talvez pelo menos na visão dos ministros que concordaram com a existência de repercussão geral sobre essa tese o júri tem uma ele tem uma hierarquia constitucional que as demais matérias processuais não tem por quê? porque está previsto na constituição que os veredictos são soberanos então nós temos que entender qual é a interpretação que vai ser dada para a soberania dos veredictos a instituição do júri ela existe acho que o Eduardo mencionou aqui ela remonta séculos e séculos atrás pelo menos a Magna Carta para quem leva em consideração o ocidente já previa o julgamento pelos pares mas a gente costuma considerar a Revolução Francesa como o marco inicial do Estado Moderno e ali já se previa também a existência de julgamento pelo júri então é uma instituição com essa hierarquia e essa nobreza constitucional e a soberania do veredicto ela significa isso que os tribunais os juízes togados não podem rever o que foi decidido pelo tribunal do júri no máximo um recurso contra o veredicto pode devolver o julgamento a um novo júri que então normalmente será definitivo quando a gente pensa em júri a gente acaba se lembrando de alguns símbolos e algumas nações que são especialmente prolíficas em julgamentos pelo tribunal do júri e eu me refiro principalmente aos Estados Unidos sem aqui nenhuma admiração especial o Instituto do Júri dos Estados Unidos é oriundo do sistema britânico da Common Law que tem aqueles 12 jurados e desde a Common Law na Grã-Bretanha e isso foi acabou sendo levado para os Estados Unidos e é algo que eu acho que precisa ser lembrado aqui também no Brasil porque a gente faz o júri de um jeito diferente na Common Law as decisões condenatórias do tribunal do júri elas precisam ser unânimes não há decisão por 11 a 1 se for 11 a 1 o réu está absolvido o acusado está absolvido e não cabe recurso contra absolvições só cabe recurso contra condenações então a gente já tem uma diferença fundamental no modo como a gente faz o julgamento pelo tribunal do júri quem viu o filme eu acho que todo mundo deve ter visto e quem não viu recomendo fortemente aqui porque é um filme muito bacana 12 homens e uma sentença que é o mais mencionado quando a gente fala de júri 12 angry men fica um pouquinho com uma percepção equivocada o filme é muito bem feito mas existe um jurado especialmente que vê os fatos com um olhar crítico e ele percebe que aquele acusado ele não na percepção dele com as provas que ele vê aquele acusado não havia cometido o homicídio pelo qual ele está respondendo ali ao julgamento e ele vai convincendo e tentando convencer os demais membros do júri são outros 11 são 12 no total na Cumuló aqui no nosso são 7 e ele vai aos poucos conseguindo desmontar as visões que se criaram acerca daquele fato que parecia muito simples de ser resolvido e no final todo mundo acaba realmente concordando com aquele primeiro jurado que teve a dúvida e dizendo realmente não há uma certeza aqui de que o réu era culpado e há uma unanimidade para absolvê-lo só que nos Estados Unidos e nem na Inglaterra não é preciso unanimidade para absolver é preciso unanimidade para condenar se tiver um membro do júri que discorde da condenação o réu está absolvido inclusive até muito pouco tempo nos Estados Unidos a Suprema Corte ela entendia que a Constituição americana pela sexta emenda exigia a unanimidade ela sempre exigiu a unanimidade para condenação pelo júri mas ela conferia aos Estados a competência para disciplinar de outra maneira e dois Estados dos Estados Unidos o Oregon e a Louisiana eles permitiam condenações com base em veredictos não unânimes mas os veredictos não unânimes eram por dez a dois o mínimo que tinha que haver eram dez jurados a favor da condenação contra dois contra ainda nesses casos de não unanimidade o Oregon e a Louisiana consideravam que cabia a condenação mas em abril desse ano agora 2020 no caso inclusive é um caso que tem meu sobrenome Ramos o acusado ao condenado era Ramos versus Louisiana ele foi à Suprema Corte e agora em abril a Suprema Corte considerou a Suprema Corte americana considerou que essa exigência da unanimidade se aplica também aos Estados fazendo um overruling de um julgamento que era contra o Oregon de 1972 que admitia aquela previsão estadual do 10 a 2 e dizendo que não precisa ser unânime do contrário é absolvido o acusado e naquele caso ali de Louisiana o réu havia sido condenado por 10 a 2 a uma pena por um homicídio qualificado de prisão perpétua tá então assim quando a gente pensa no Instituto do Júri a gente costuma pensar né nos Estados Unidos mas se faz assim nos Estados Unidos se faz assim na França executa logo né não há essa demora toda de fato não há mas aqui a gente condena por 4 a 3 você troca eu já eu já participei de eu sou defensora pública né mas antes de eu atuei na defensoria há pouco tempo e não atuei no júri não mas eu tive colegas que relataram ter presenciado no conselho de sentença um jurado ter feito assim ó é na hora de votar se o réu deveria ou não ser condenado então você e o réu foi condenado por 4 a 3 no caso poderia ter havido uma mudança né e esse problema das maiorias das pequenas maiorias é um problema até que a gente vê nesse caso é quase uma metalinguagem pra esse caso da execução provisória da pena pelo STF por quê? porque também nós temos 6 a 5 no STF então é uma decisão instável é uma decisão que se um ministro muda de lado e o Eduardo ele apontou muito bem que o ministro Dias Toffoli já lá no julgamento das AD6 havia antecipado que se se referisse ao júri ele ia se posicionar pela possibilidade da execução antecipada então nós tínhamos um 6 a 5 pela inconstitucionalidade e nós talvez tenhamos um 6 a 5 pela constitucionalidade da execução antecipada só pra afirmar outra diferença em relação porque eu acho que isso esse relativismo que a gente tem que a gente tem que ter em mente é importante né as normas elas parecem claras numa primeira leitura mas como a gente não pode interpretar em tiras como dizia o ministro Eros Grau nós temos que interpretar o sistema né existem várias normas na constituição que vão tratar da questão da prisão antecipada ou da execução antecipada da pena ou da soberania dos veredictos né e aqui fazendo nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos é onde se realiza 90% dos júris do mundo tá isso é dado confirmado por pesquisas apesar das pesquisas hoje em dia está eu acho que a Carla tá oscilando acho que travou a Carla na internet vamos ver se ela volta né dá um tempinho mas eu acho que ela também tava encaminhando pro fim ainda a fala dela pontuando essa diferença aí das posições do Supremo que provavelmente deve acontecer e esse debate serve talvez pra que isso não aconteça isso que ela tava falando é muito interessante que os Estados Unidos tem um percentual alto dos júris mas ao mesmo tempo a nossa ideia do júri nos Estados Unidos é um mito né como eu gosto muito do tema de barganha 90% 95% dos casos nos Estados Unidos são as condenações são obtidas por acordos então mesmo num percentual de sei lá 5 ou 10% das condenações que são obtidas por júri ainda assim realmente como ela bem falou os Estados Unidos é sempre a nossa referência como aquele modelo ideal de júri etc então é algo muito interessante pra pensar e o caso que ela referiu também é bastante interessante porque ele demonstra uma mudança de posição de pelo menos dois juízes na Suprema Corte Americana o Chief Justice Robert e o Alito o Alito é um juiz conservador e que nesse julgamento se mostrou mais liberal e o Chief Justice Robert ele tem ele tem sido o voto o swing vote o voto de desempate e tem alternado nos últimos julgamentos justamente para o lado mais liberal o que tem revoltado bastante a direita americana e esse foi um julgamento que isso ficou marcado bastante assim que ele disse o seguinte a gente está diante de uma necessidade de estabelecimento de um precedente forte aqui e o júri não é uma brincadeira então eu preciso de uma condenação unânime né a gente tem quanto a pena a pena de morte para a pena de morte para menores de idade né que depois inclusive a Suprema Corte avançou para estabelecer que não pode mais a pena de morte primeiro precisar de unanimidade depois ela aboliu a pena de morte para menores de idade e agora ela avançou nesse sentido da necessidade da condenação à unanimidade e tem também uma questão racial nessa decisão da Suprema Corte norte-americana porque ao impor a unanimidade dá voz aos jurados negros aqui em geral nesses dois estados eles tinham uma composição minoritária e que se permitisse o voto pela maioria essas vozes eram silenciadas então há também aí essa questão racial nesse precedente importante da Suprema Corte norte-americana as vozes eram silenciadas e como lá como aqui o sistema é preferencialmente contra a cor da pele da pessoa então quer dizer as vozes com a mesma cor de pele eram silenciadas é realmente importante a quem se interessar por isso há um episódio do The Daily que é um podcast do New York Times especificamente sobre essa votação na Suprema Corte americana e há um outro na semana passada explicando esse swing vote esse voto de desempate do Chief Justice Robert que tem atuado assim rotineiramente no último ano judicial o Trump está a pé da vida com ele lá inclusive deu várias declarações de que se ele está se tornando um liberal era melhor ele deixar a Suprema Corte porque ele foi indicado para ser conservador então a Carla está falando aqui que não consegue voltar infelizmente fica um gostinho de quero mais aí a gente vai exigir que ela participe do próximo que a gente vai continuar falando sobre o júri na sexta-feira a partir das nove e meia novamente e a gente agradece muito a participação de todos eu não sei o que aconteceu mas minha internet hoje acho que foi o pior dia de toda a quarentena mas eu acho que eu quis colocar algumas provocações aqui eu não vim para trazer resposta para nada a ideia era problematizar um pouquinho o nosso instituto do júri para saber o que o Supremo vai entender é claro que a gente eu não sei se me é dado aí mais uns dois minutinhos mas é claro que a gente sabe que as perguntas que são formuladas em relação às condenações do júri elas são muito sérias né é assim o réu é primeiro que a gente tem uma resposta aos crimes de homicídio muito baixa e parca aqui no Brasil né segundo dados dados que o ministro Barroso trouxe no voto dele nesse precedente que está sendo submetido a repercussão geral né no no RE ele mais de 60 mil homicídios foram praticados no ano de 2017 no Brasil e eles deram origem a menos do que metade de investigações 29 mil investigações é claro que os dados né como diz o o nosso colega Vinícius aqui falou sobre a eficiência né essa busca de eficiência eu me lembro sempre daquela frase né memorável de que os dados desde que devidamente torturados confessam o que a gente quiser né então uma coisa não leva a outra não é o fato de eu ter apenas 20 mil processos instaurados que eu tenho que executar a pena assim que o júri condena né mas também entendo né até porque o ministro Eros Grau também tem uma frase boa ele fala assim então vamos fechar rasgar a constituição e cada um sair com seu porrete resolvendo o problema né mas a constituição tá aí pra pra ser interpretada né ela tem esse território aberto mas também entendo essa preocupação por um direito penal eficiente assim a questão dos crimes contra a vida e a gente tá vendo agora uma tentativa do nosso presidente de desresponsabilizar policiais que são os que mais morrem mas também são os que mais matam no mundo de responder por crimes de homicídio se a gente pensar no homicídio como um crime muito grave né a gente pode remontar até lá ao tempo da ditadura e a gente ainda não fez aquela transição completa que tem três fases né a primeira fase da reparação dos danos para aqueles que sofreram a perseguição da ditadura a segunda fase a questão da busca da verdade a gente ainda tá parada nela né comissão da verdade não conseguiu obter acesso a todos os documentos da ditadura e a terceira retribuição né que alguns países da nossa vizinhança aqui estão fazendo e a gente não retribuiu não puniu né os responsáveis pelos crimes bárbaros foram praticados e talvez não vá sequer descobrir a verdade sobre todos eles então eu compreendo a percepção de que a gente responde muito pouco o ex-ministro da Suprema Corte argentina Zaffaroni deu uma palestra recentemente no Brasil falando que pelos dados no Brasil o homicídio se tornou atípico ninguém responde por esse crime né só 10% dos homicídios são esclarecidos no nosso país esclarecidos e geram algum tipo de punição e estou compreendo essa percepção mas nós temos um problema aí porque se o Supremo entende que é inconstitucional executar a pena antes do trânsito ser julgado por incompatibilidade com o princípio da presunção de inocência como é que você vai permitir que um julgamento do Tribunal do Júri por pessoas leigas o ex-ministro do nosso Supremo Tribunal Federal e maior penalista do Brasil talvez Nelson Hungria tinha muitas críticas ao Instituto do Júri ele entendia que pessoas leigas não togadas não poderiam fazer esse tipo de julgamento dos casos mais graves se a gente lembrar lá da origem do Tribunal do Júri acho que o Eduardo Baldo mencionou aqui ele era no Brasil destinado a julgar casos contra liberdade de imprensa praticados como abuso na verdade abuso da liberdade de imprensa crime de opinião e hoje ele é reservado para os crimes contra a vida que são os mais graves e aí um julgamento por 4 a 3 se tiver algum erro se tiver havido alguma violação de direito fundamental no processamento que são esses direitos que são questionados em sede de recurso extraordinário se o réu pedir para um novo julgamento por uma questão de condenação manifestamente contrária à prova dos autos será que a gente não deve considerar isso claro que o pacote anticrime já deu algumas ferramentas embora ele tenha estabelecido a possibilidade de executar a pena quando ela aplicada a partir de 15 anos acima de 15 anos ele também previu que se a alegação no recurso for séria grave envolver violação de algum direito que o tribunal perceba que pode ter sido pode ter acontecido ele vai dar um efeito suspensivo ali e tal enfim a gente vem mais com perguntas do que com respostas a ideia é não dogmatizar a questão é não achar que ela está definitivamente respondida e permitir que isso seja tratado com a devida seriedade levando em consideração as peculiaridades do nosso júri e eu acho que a pior das peculiaridades do nosso júri além da questão de se admitir a condenação 4 a 3 é a incomunicabilidade dos jurados porque veja a gente não sabe mesmo o que levou eles a chegarem àquela conclusão o cara pode ter dormido o julgamento inteiro claro que a gente vai presumir que isso não vai acontecer mas enfim não tem fundamento não tem fundamento nos Estados Unidos a comunicabilidade permite um controle entre os pares do que se está pensando do motivo pelo qual você está chegando aquela conclusão condenatória no Brasil a gente tem um júri incomunicável e agora o ministro Gilmar Mendes afetou um outro tema a repercussão geral o Vinícius está aqui com a gente não sei se está todo mundo vendo mas afetou um outro tema relativo ao júri a repercussão geral que é a possibilidade da daquela absolvição mesmo quando ela é contrária para os autos aquela absolvição em que o por clemência é exatamente por clemência em que os jurados respondem sim para absolver independentemente de como eles responderam aos quesitos anteriores isso também vai ser julgado em sede de repercussão geral então a gente vê aí como o júri envolve uma série de paixões e de peculiaridades e espero que o Supremo dê uma uma resposta que considere todos esses elementos para dizer se vai executar de plano um veredicto ou se vai aguardar pelo menos um novo julgamento pelo júri em caso de recurso da defesa era o que eu tinha aí para contribuir porque todo mundo já tinha falado tudo então não tinha mais nada para acrescentar aqui de forma nenhuma você trouxe contribuições valorosas de direito comparado de direito constitucional da sua experiência do Supremo Tribunal Federal e sem sombra de dúvidas enriquecer o debate Carla porque mesmo com esse problema técnico você vê que a audiência permaneceu aqui ansiosa para o seu retorno eu queria antes de encerrar convidar todas e todas para acompanharem o IBADPP Temos lá um episódio com o Vinícius em breve vamos ter também um com o Gustavo e o de hoje é sobre júri virtual e antes de encerrar passar a palavra para nosso colega de coordenação Gustavo Mascarenhas para ele dar os avisos finais e encerrar essa manhã tão produtiva obrigado a todas e a todos e vamos lá Gustavo Eu queria agradecer todos eu não conhecia ainda o Vinícius e o Saulo gostei muito das falas de vocês adorei mesmo acho muito importante e Carla sempre ótima lembro de uma entrevista do ministro Peluso quando estava na gestão era presidente supremo que foi um escândalo porque nas páginas amarelas da Veja ele falou que no Brasil a legislação permite que cada pessoa possa matar uma outra e sair impune eu acho que é mais ou menos isso mas a gente precisa racionalizar também a aplicação das penas como bem colocou o Saulo e o Vinícius também eu acho que é uma necessidade de estabelecimento de um sistema de justiça penal mais justo inclusive do ponto de vista racial é um absurdo que a gente use as leis penais de maneira racista nesse país ainda é um absurdo que o sistema penal tenha uma escolha de cor de pele como seu cliente preferencial se os negros são pouco mais de 50% da população brasileira os negros e quadros é fácil você entrar numa prisão e ver que ali eles são 90% porque eles cometem mais crimes certamente não porque na verdade o sistema escolhe perseguir os mais e nos Estados Unidos também que eu gosto bastante de estudar os precedentes americanos e a Suprema Corte de lá a situação é a mesma e a gente aqui no Brasil tem a péssima mania de copiar erros dos outros então a gente aqui tenta copiar por exemplo a introdução do Pli Bergen que é um completo absurdo o Vinícius Vasconcelos aqui é um dos melhores pesquisadores do tema pode dizer pra gente que nos casos federais americanos em 2014 que é o último dado que eu tenho aqui 94% dos casos foram encerrados em plea agreement então o cara vai e dá o plea guilty ele se declara culpado isso é horrível porque na verdade até um artigo muito interessante na The New Yorker quem se interessar sobre um caso de um jovem negro americano que foi parado pela polícia em Nova York e ele a abordagem da polícia era a seguinte você está com uma mochila roubada e ele disse o seguinte não, essa mochila já é minha e depois foram ver que a mochila não era roubada mas isso demorou dois anos do menino preso lá e vou contar nesse caso porque além da preferência racial da cor além da preferência racial também ele não quis fazer o plea guilty não quis se declarar culpado e nos Estados Unidos o não se declarar culpado enfrentar a litigiosidade da justiça litigar nos Estados Unidos custa muito caro então você tem que ter dinheiro para litigar o que não é tão diferente do Brasil aqui a gente tem uma defensora pública e que pode corroborar o que eu vou dizer que a defensoria pública é ótima no Brasil mas ela não tem tanto braço quanto deveria ter na verdade não é culpa da defensoria também não ter esses braços todos mas não há como o sujeito se defender tão bem no processo penal ainda mais no júri agora ainda mais com um júri virtual uma coisa incrível e achei ótimo o debate acho que é muito interessante a gente trazer as visões do MP aqui representado pelo Saulo da advocacia representada pelo Vinícius do Supremo da assessoria do Supremo representada pela Carla e pelo Eduardo do Baldo e ainda hoje a gente tem a defensoria pública com a Carla também muito obrigado gente espero que vocês tenham gostado a gente teve 80 participantes ao mesmo tempo aqui e ao longo deve ter dado mais de 100 participantes muito obrigado a todos e na sexta-feira a gente vai ter mais um tema super interessante a gente vai na verdade com esses 5 encontros abordar praticamente todos os temas que estão em repercussão geral em matéria penal reconhecida e ainda não julgada no Supremo o que é uma sistemática muito interessante porque ninguém nunca ninguém se dedica a discutir esses temas a gente discute a Descopes porque é a matéria que a gente vê todo dia a gente discute ações penais porque são as matérias que mais aparecem nos jornais mas a gente não discute a sistemática da repercussão geral que é extremamente importante para a dinamicidade do sistema foi imposta a partir de 2007 justamente para que o sistema possa ter uma lógica para que ele possa rodar e não vire aquela panaceia de recursos o Supremo é uma corte constitucional então ele deve se dedicar a temas e não a processos é isso muito obrigado gente nos vemos então na sexta-feira valeu tchau tchau obrigado Vinícius obrigado Saulo foi um prazer muito obrigado Thiago obrigado Eduardo Baldo cliente de sempre Carla muitíssimo obrigado viu Eduardo tenta muito o time Palmeiras é uma boa tchau gente tchau 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 Obrigado.